Grande final do Fesco e Somba Angola 2017 Em homenagem a cantora angolana Erika Nalumba Dia 22 de Julho No Cine Atlântico às 20h Com as participações especiais de Fly, As Negras e Lumón e Zayda Adquira já o seu ingresso na strompe Discoteca Valodia, Made in Angola, Bouti Clewe E no Cine Atlântico Contactos 923 86 77 23 926 74 3105 Fesco e Somba Angola 2017 Um projeto das organizações África Cultura Na descoberta de novos talentos